E vamos descer aqui um pouco da torre de marfim, eu geralmente não gosto de abordar assuntos emocionalistas, não gosto de usar emocionalismo de argumento, eu realmente prefiro os argumentos mais plausíveis logicamente e afins, mas geralmente quando você defende livre mercado e tudo mais, você é acusado de ser um cara meio insensível, um cara meio, nossa, você defende liberdade econômica, você defende a exploração do homem pelo homem, em que capitalismo e a blá 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 blá, ainda mais com o seu vocabulário rebuscado, nossa, você é um sofista, você só forma em nenhum conteúdo, blá 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 blá, e bem, desde que uma crítica tenha boa fundamentação, eu aceito, tanto que eu já aceitei algumas aqui no canal, já fui injusto com alguns autores e fiz as devidas correções posteriormente, mas, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, realmente, nesse tipo de crítica, é justamente o problema de ser um pouco frio demais, abstrato demais, etc, e não é esse o motivo, não é essa mensagem que eu quero passar para vocês, a mensagem que eu quero passar para vocês é muito simples, A gente tem uma defesa aqui nesse canal, exatamente sobre o livre mercado, que é uma defesa consequencialista, não é consequencialista, mas é uma defesa que depende realmente das conclusões da nossa análise, não é uma coisa que realmente é algo que, ah não, a gente vai estudar para defender isso daqui, não, vamos estudar para buscar a verdade, vamos estudar para realmente entender o nosso objeto de estudo e tal, E aí, as conclusões são realmente, que devido às próprias limitações humanas e não pela perfeição da tomada de decisão humana, que a gente justamente deve deixar as pessoas se organizarem livremente na economia e que existem coisas que estão além do mercado e além do Estado também, Exatamente porque a centralização carece do conhecimento necessário para coordenar os planos entre as pessoas, assim como o conhecimento é tão fragmentado quanto as pessoas em si, e os incentivos do mercado também não são adequados para a resolução do problema, daí que surge a ideia de governança policêntrica. E quando eu defendo o livre-mercado, veja bem, veja só você, eu não estou defendendo aquele banqueiro lobista que se utiliza dos mecanismos do Banco Central para enriquecer em cima da inflação, enriquecer em cima das políticas monetárias e do expansionismo fiscal, mas eu estou falando justamente da liberdade, daquele tiozinho, liberdade aqui no sentido de não ser repreendido policialmente, como a gente viu no último vídeo, que eu estava falando lá do economista, entre muitas aspas, de procedimento duvidoso, engenheiro lá, que provavelmente gostava também de outro tipo de engenharia social, de um tal bigodismo aí, na falta de uma palavra que seja politicamente correta, que defendia realmente que toda a atividade econômica deve ser planejada pelo Estado, seja através da propriedade estatal dos meios de produção, como no socialismo clássico, ou seja, pelo controle velado, através de decretos e a organização propriamente autoritária da atividade econômica, sem expropriar, pelo menos nominalmente, as propriedades dos produtores, se bem que isso pode ser feito e depois passado para outro gestor de fábrica. Então, essas pseudo-liberdades econômicas e pseudo-liberdades em geral, que é uma visão irrestrita também de liberdade, não é o que defendemos, mas justamente para aquele tiozinho, sabe? Aquele pai de família, que a esquerda odeia, um cara simples, que tem quatro bocas para alimentar em casa, que falando que eles adoram o pobre, mas o pobre que é moralmente conservador, que é pai de família e que vai contra um monte dessas pautas da new left progressista. Então, esse cara, eu defendo que esse cara seja livre para ter o negocinho dele, para ter o pequeno comércio dele, sem ter, por exemplo, como ele não tem a vantagem de custo, por exemplo, de ganho de escala, de um supermercado ou hipermercado, que pode reduzir o custo médio comprando de quantidade do fornecedor, coisa que ele não pode, que ele possa ter o seu negócio e que ele consiga repassar, e que ele consiga, por mais que ele cobre um pouquinho mais caro, ter demanda para o produto dele. Ao contrário do que acontece, por exemplo, quando vem um macroeconomista keynesiano, ou vem algum careca da vida, sem citar nomes, mas quando eu falo careca, já devem vir dois nomes na mente de vocês, aqui do desenvolvimento uber, que defende políticas que vão corroer a renda das pessoas, a renda real, principalmente da população mais pobre, que é quem tem a renda nominal menor, e que vai diminuir o poder de compra dessas pessoas, diminuir a quantidade de comida que eles conseguem colocar em casa, entendeu? E aí vai vir com assistencialismo, mas aí vai ter que ter reajuste da renda mínima, porque o consumo sem produção prévia não consegue se sustentar, pelo mero motivo de escassez, lei número um da economia. Quando eu falo essas coisas, é justamente para esse cara também que não tem a vantagem de redução de custo médio, porque ele não compra de quantidade, ele conseguir ter a demanda dele que seria reduzida, por exemplo, numa hiperinflação, ou numa inflação um pouco mais agravada, que também teria que fazer o cara aumentar o preço dele para poder compensar os custos que aumentaram, naturalmente, dos produtos que ele está revendendo, entende? Também planejamento econômico, planejamento das cidades totalmente rodoviário, socateamento de ferrovias, que também aumenta os custos do transporte de alimentos e de várias outras coisas, mas principalmente de alimentos, enfim, a nossa malha ferroviária, ela diminuiu bastante exatamente porque você teve esse planejamento, esse design inteligente de caras que sabem melhor do que a própria sociedade que é melhor para eles mesmos, o planejador central, e acabou encarecendo, por exemplo, os transportes, porque ele estava mexendo numa ordem que ele desconhecia, aí fala, ah, mas você tinha mercados incompletos no Brasil, porra, cara, o Brasil cresceu, o Brasil, desde o golpe da república lá do Marechal Deodoro da Fonseca, foi um cara que foi enganado pelos republicanos, e acabou tomando o poder, né? Primeiro que o governo dele foi extremamente autoritário, teve o massacre de Canudos também, que o Canudos ainda resistiu bravamente algumas ondas de repressão estatal, né? Mas você teve toda uma estagnação econômica que vinha justamente da influência das oligarquias e essas oligarquias familiares e dinásticas, que até hoje são quem manda de verdade na república, estavam, através do protecionismo, defendendo seus próprios interesses agrícolas, principalmente no setor cafeeiro, com garantias de que eles não teriam perdas, né? Tornando aquele mercado extremamente seguro e sem qualquer risco, impedindo a formação de capital em outros possíveis setores de economia, um excedente gerado pelo café, né? E aí, com quedas na demanda externa, naturalmente, as exportações cairiam e não teria como a demanda interna absorver isso daí, que foi o fato de jogarem café no mar, queimarem estoques de café e por aí vai, né? Então, defendendo até mesmo que a gente tivesse esse desenvolvimento econômico, que, cara, afetaria o custo do frete, no caso do transporte ferroviário, que é um dos exemplos, né? A industrialização também interna, que permitiria que a gente não fosse tão dependente de exportações, que aí depois tentaram fazer isso com base na força e hoje a gente está enfrentando desindustrialização, uma desindustrialização contínua, diria até décadas, exatamente pelo remédio que agora os desenvolvimentistas estão pedindo de novo, que foi justamente a causa do problema em primeiro lugar, que foi a falta de recursos não monetários para manter a indústria de maneira sustentável, achando que só crédito seria o suficiente para manter a estrutura industrial, até porque eles não têm uma teoria do capital. Então, quando a gente fala de todo esse conteúdo, a gente está, em última análise, defendendo justamente que as pessoas que têm menor renda tenham acesso a bens de consumo, que elas tenham acesso a um padrão de vida, que elas tenham liberdade para terem os seus negócios e que os seus negócios não sejam prejudicados pelas decisões desses políticos, dessas más teorias, sabe? O meu pai fala, ah não, que os economistas, eles têm que melhorar a vida das pessoas, então assim, quando eu falo desses assuntos, é justamente com esse intuito, certo? É claro que a minha voz pode ser minoritária, até mesmo aqui no YouTube, mas assim, eu não estou fazendo isso pela fama, para ser grande, gigante, mas realmente, para tentar melhorar a vida das pessoas, dentro das minhas limitações, sabe? Dentro do que eu posso fazer, dentro do que eu posso fazer para servir os meus próximos, que seja através da vida intelectual, mas que eu sirva de alguma forma para essas pessoas, para esse cara simples, cara, esse cara que não sabe álgebra, esse cara que não sabe filosofia, esse cara que não sabe teoria econômica densa, mas que ele simplesmente quer ter o negócio dele, cara, entendeu? Então, às vezes, a gente está falando aqui de axiomas de Euclides, axiomas aritméticos, que são alguns pontos que eu vou passar para ajudar com algumas lacunas matemáticas que podem ficar ao longo do caminho, principalmente em micro 2, né? E aí, eu vou falar de escolha intertemporal, aqui, usando o livro do Varen, preferência de consumo, falando de preferência temporal, mostrando o modelo matemático da preferência temporal, quando eu mostro o modelo do Roger Garrison de ciclos econômicos, que, inclusive, vai estar no meu TCC da faculdade. Eu não estou fazendo isso por, sabe, por egginho, que não, eu sou mais foda, não sei o quê, por isso que eu já não gosto tanto dessas discussões aí, a maioria, a maior parte das discussões da internet, porque é para ver quem se sai como certo mais do que realmente buscar a verdade, e colocar suas ideias à prova para fortalecer, ou as ideias que não tiverem sustentação, abandonar e ter ideias mais consistentes. Não, é para alimentar, fomentar a porra do ego, entendeu? Eu não gosto disso, eu não tenho saco para isso, eu não tenho inteligência emocional, que eu sou um cara que fica meio puto fácil. Isso daí, para mim, até reajo a vídeo, escrevo texto, mas é um negócio que é impensado, você tem que se virar nos 30, enquanto quando você escreve texto, você consegue organizar as ideias, puxar a bibliografia, etc. Até mesmo se for gravar um vídeo trabalhado, entendeu? Então, realmente, a minha preferência por debates boca a boca assim, o Platão mudou um pouco, melhorei um pouco a minha visão sobre isso, mas ainda assim, é um negócio que eu não vejo muita produtividade. Então, eu saí da torre de marfim aqui, torre de marfim do intelectual, quem dera eu fosse intelectual, de verdade, eu sou um cara estudioso, eu mal é mal, estou na academia, eu não escrevo para top paper, eu escrevo textinho para o Medium, mas pelo menos eu estou buscando a verdade, que é o que realmente importa. Então, o meu objetivo aqui, além de buscar a verdade, incentivar as pessoas a buscar e defender a verdade, é justamente entender que você não está ajudando o banqueirão lá, que está com o lobby no Estado, esse cara pode até te odiar, ele pode até fazer parte dessas oligarquias que dependem do intervencionismo para manter sua estrutura de poder, que é justamente o que o Hoppe fala no TSC, por exemplo, do socialismo do, entre aspas, conservadorismo. Então, o meu ponto aqui é justamente ajudar essas pessoas simples, essas pessoas que não precisam entender a totalidade das coisas que a gente fala, mas que em última análise, quando eu falo que, por exemplo, a curva da demanda se desloca para a esquerda e o preço e a quantidade diminuem, eu estou falando, por exemplo, se a gente coloca um EAD, quando a porra da instituição da minha faculdade, que eu não vou citar nomes, impõe EAD a todo mundo, isso diminui a demanda dos comércios locais ao redor da faculdade, e isso faz com que eles percam o faturamento, entendeu? Que faz com que o outro cara, o outro tiozinho lá de uma lojinha da faculdade vende salgado para um real. Por quê? Porque ele precisa vender, ele precisa sobreviver, ele precisa alimentar a família dele, e quando você defende que toda a atividade econômica deve ser dirigida por uma autoridade central, além dos inúmeros problemas e desconsiderações que se faz sobre a complexidade da fenomenologia econômica, que é o que a gente bate geralmente, você está, em última análise, colocando que, por mais que você não aceite isso, a pressão policial deve se estabelecer contra esse tipo de tiozinho que só quer alimentar a família dele honestamente, sem partir para o crime, entendeu? E que ele quer se defender de ladrão, que quer estuprar e matar a filha dele, na frente dele. Isso acontece. E o cara é solto, porque é menor de idade. Tá? É por isso que eu estou aqui. Para que, através do meu conhecimento, a gente possa melhorar a vida das pessoas. Entendeu? Então, se isso, se alguém acha que isso é errado, você vai ter um grande problema comigo. Não só em debate de ficar analisando a inconsistência lógica dos seus argumentos para justificar isso, ou a ausência, ou a refutação, através da ausência propriamente de uma justificativa, mas realmente porque eu não consigo enxergar, mesmo que eu não tivesse religião alguma, como você poderia estar certo. Então, forte abraço para todos. e... Ah, outra coisa, por exemplo, quando eu falo de instituições da Elinor Ostrom, né? Justamente, é... a mesma coisa que eu falei, né? De você realmente entender, não só a limitação do conhecimento do planejador central, principalmente quando ele está alheio àquela situação, quanto da... quanto dos mecanismos de lucros e perdas não serem os mecanismos de incentivos adequados para ajudar as pessoas, por exemplo, em uma população mais pobre, ou a gerenciar os recursos comuns, os recursos ambientais, mas propriamente um mecanismo de uma instituição local, digamos assim. E propriamente você fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas ao invés de apontar um inimigo abstrato pelo qual você deve se isentar de qualquer responsabilidade e colocar a culpa pelas mazelas de toda a sociedade, pelas mazelas sociais da modernidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz.